Prende ela, copaça, cê não vou fumar louca com ela Como que ela já tá aqui? MC Boyugo, o apelão, apelão, copia e ratão Todo ciclo, todo ciclonado Nova descoberta, patricinha, sobe o morro Aqui tu sarra na peça, mente de bandido Postura de apelão, comédia, fica ligado Prende logo com a gestão Prende ela, copaça, cê não vou fumar louca com ela Fumando maconha, pãe, 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 Quer dar a buceta e senta pra nois Quer dar a buceta e senta pra nois Quer dar o que dá 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 Quer dar a buceta e senta pra nois Mininha eu te boto de 4 tu fica agimada Que eu não é minha tia Hoje eu fudo tua shotinha Uma pelão, uma pelão, cancelo os playboy Fica agimada, fica agimada Que eu não é minha tia Cara eu não é minha tia O mano maconha pão pras putas MC Boy Hugo O apelão é um apelão no beat é o mahatão Quer dar o que dá 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 Você precisa pra nois Todo ciclo Todo ciclonado Nova descoberta patricinha sobe o morro Aqui tu sarra na peça Mente de bandido, costura de apelão Comédia fica ligado Prende logo tua gestão Prende ela copaça cê não vou fumar louca Com ela vixão Fumando maconha pão pras putas Minha eu te boto de 4 tu fica agimada A perna é minha tia Hoje o foda é tua jotinha uma pela A umapela cancelo os playboy Até a filha dos gringos quer dar albuceta e senta pra nas Hoje o foda é tua jotinha uma pela A umapela cancelo os playboy Quer dar o que dá 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 a buceta e senta pra nois Fumando maconha pampa as putas me ama os gringo, meu dia Quer dar a buceta e cinta pra nós Mininha te bota, mininha te bota e quatro Tu ficar gemada, cara não é minha tia Hoje eu fudo tua chotinha, ela pela ou uma pela Que eu sério os Playboy Fica gemada, cara não é minha tia Fumando maconha pampa as putas me ama os gringo, meu dia MC Boy Hugo, o apelão é um apelão, no beat é o mais rapão Copia e rapão